O Telejornal começa com um assunto de grande atualidade, que tem a ver com a reunião do Comitê Central do MPLA, que esteve na sua 11ª sessão a analisar vários dossiês internos do partido. O Presidente José Eduardo Santos defende maior fiscalização das empresas públicas angolanas. Na sua intervenção durante a sessão de abertura da reunião, o Presidente do MPLA defendeu também que o setor empresarial angolano deve ser mais forte para impulsionar o crescimento económico do país. José Eduardo Santos anunciou também que vai deixar a atividade política ativa em 2018. Vamos agora em direto até ao local onde hoje aconteceu mais esta reunião do Comitê Central do MPLA, ao encontro do Paulo Duda. Paulo, pelos vistos, está terminada a reunião. Já devemos ter, certamente, o comunicado final, mas como se estivesse aí todo o dia, vamos mostrar aos telespectadores os pontos essenciais desta reunião do Comitê Central do MPLA. Boa noite. Boa noite, Ernesto. Pois é, terminaram a instante os trabalhos desta 11ª sessão ordinária do Comitê Central do MPLA, aqui no Complexo do Futungo II, em Luanda. Os trabalhos foram orientados pelo Presidente do partido, José Eduardo dos Santos. O momento mais alto desta reunião foi, certamente, o anúncio feito pelo Presidente José Eduardo dos Santos, que deixa a vida política ativa em 2018. Integrei-me nas fileiras da luta clandestina de libertação nacional em Luanda, em 1960, aos 18 anos. Em 7 de novembro de 1961, saí clandestinamente de Angola para o Congo-Leopoldo-Vila, onde, pouco tempo depois, recebi o cartão de membro do MPLA nos escritórios deste movimento de libertação nacional na cidade de Leopoldo-Vila, hoje, em Kinshasa. Em novembro de 1974, fui eleito membro da direção do MPLA. Em 1980, no quadro do sistema do Partido Único, fui eleito Presidente do MPLA e Presidente da República Popular da Angola. Em setembro de 1992, em eleições democráticas multipartidárias, como Presidente do MPLA, conduzi o partido à vitória nas eleições legislativas, e com maioria absoluta. e, como candidato à eleição presidencial, ganhei a primeira volta dessa eleição. Em 2012, em eleições gerais, fui eleito Presidente da República e impulsado para cumprir o mandato que, nos termos da Constituição da República, termina em 2017. Assim, eu tomei a decisão de deixar a atividade política ativa em 2018. para o primeiro lugar, eu fico com você, não sei! Eu fico com você, eu fico com você, Transcrição e Legendas Pedro Negri